Muito boa noite a todas, a todos. A todos, encerrando o nosso mês de março, que é o... Nós fizemos uma série de lives neste mês, e essa é a primeira que eu apresento, viu? Não é que eu estava em férias, não, eu assisti todas, participei de todas, palpitei em todas, mas esta é muito especial. Encerrando este mês de março, que é o mês dedicado à mulher, nós convidamos uma figura, mais uma figura que vocês... Quem não conhece vai ficar conhecendo, quem conhece vai matar as saudades. Nossa live hoje está sendo gravada, porque essa pessoa espetacular, única, ímpar, charmosa, inteligente, descolada, amorosa, comprometida com a nossa causa que está aqui, que eu tenho muito prazer em receber hoje na nossa live, é uma senhora... Eu também já estou virando senhora, Camille, fica tranquila. É uma senhora, mas uma senhora que mora lá em Paris. E aqui, a diferença de horário entre Paris e São Paulo e o Brasil são quatro horas. Nós costumamos fazer a nossa live ao vivo às terças-feiras, às 21 horas, né? Então seria 21, 22, 23, 24, uma da manhã. É muita coisa pra Camille, não é? Aí ela falou assim, mas de jeito nenhum que eu quero ficar acordada até as duas da manhã, não dá, eu tenho que acabar com isso. Então, nós gravamos, abrimos essa sessão, porque Camille Cabral vale todas as sessões, e todo mundo quiser abrir pra ela, tá certo? E vocês vão concordar comigo e saber por quê, no decorrer e transcorrer da nossa live. Camille, eu tenho muita honra em te receber, muito prazer em te receber. Muitíssimo, muito, muito, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nós estamos gravando na sexta-feira, que antecede o dia da live, então, aqui no Brasil é meio-dia, em Paris são quatro horas da tarde. Como é que está, Camille, hoje, século XXI, em meio a essa pandemia que está nos assolando a todos e todas e todes, aí, em Paris, como é que está indo, Camille, em Paris? Bem-vinda, querida, tudo bem? Obrigada, Roseli, obrigado pela convite, me chamar aqui pra conversar com você, matando a saudade de você, de alguns amigos do Brasil, e estou aqui às suas ordens, e como é que estou eu, estou vivendo como todo cidadão, atravessando esse período de dificuldade, de pandemia não está tão boa a situação na Europa, e pronto, atravessamos pandemias, sobre pandemias, agora tem essa daí, que está tirando a paciência de todo mundo, vamos ver se chega a vacina para o povo. Muito obrigado por receber, né? Imagina, seja a vacina... Sim, eu fiz a primeira dose, aqui na França tem três vacinas acessíveis, quer dizer, nomes de vacina acessíveis, nem sempre, porque o povo está nas filas, procurando vacina, a minha foi BioNTech, tem também a Moderna, em menos proporção, e agora a BioNTech, não, desculpa, a AstraZeneca, essa que está dando problema de coagulação, etc., readaptaram novamente na agenda de vacinação. Então, aquelas coisas, né, tem um dia que parece que é boa, outro dia que parece que é ruim, essas coisas que eu acho que no Brasil deve ser a mesma coisa, cada dia é uma notícia diferente. Em todo caso, vacina é uma coisa importante, doméstica, vejo que vacinação é igual à saúde pública e acho que todo cidadão deve ter acesso à vacina, se ele quer, se ele quer, mas nem todos cidadãos aqui ainda têm acesso à vacina, porque não há vacina para todo mundo por enquanto. É, nós estamos tendo o mesmo problema no Brasil, a impressão que se tem no primeiro momento é que talvez aí, Camilo, o governo seja um pouquinho mais ágil e comprometido, com a situação de vacinação. Apesar do Brasil ter um programa nacional de imunização com 38 mil espaços públicos para poder vacinar a população, a nossa grande questão hoje aqui é vacina. E ano passado, todo mundo sabe que o governo federal poderia ter tido uma atitude, eu diria, mais proativa quando a gente fala de vacina, vacinas e vacinações, e vacinação do público, mas aí a coisa enroscou, enfim, teve um negacionismo que todo mundo conhece também, e nós aqui no Brasil, apesar de termos o maior programa de imunização do mundo, temos a maior dificuldade, estamos tendo ainda muita dificuldade de ter vacina, não fosse o governo do estado de São Paulo, acho que a gente nem queria começar a vacinação no Brasil, infelizmente. Então, primeiro, parabéns para o governo do estado de São Paulo, parabéns para todos os profissionais que têm compromisso com a vida, porque essa é uma questão planetária, né, e que pena, e as pessoas que não têm compromisso com a vida estão na hora de acordar, porque menina, agora vamos combinar uma coisa, como é difícil ficar em casa, hein? Como é que você está se virando? Eu conheço ela, gente, ela bate cola para lá e para cá, bater cola e andar, isso bate uma cola, como é que você está ficando em casa, criatura? Não, agora com a ideia eu estou mais quieta, fico em casa, aqui se chama teletrabalho, no teletrabalho, trabalho à distância, estou fazendo o mais rápido, o mais frequente possível, porque de vez em mais a gente vê que o cerco está mais perto do vírus, tem pessoas que estão perto da gente, que frequente, que frequenta a nossa vida, seja no trabalho, seja como amigo, estão caindo doente, etc., os jovens não têm muito problema, não têm, tem pontualmente, claro, tem jovens que às vezes falecem, tem coisas de urgências, mas o problema maior são as pessoas idosas, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, digamos, em questão de saúde, diabético, pessoas com cáncer, pessoas com quimioterapia, pessoas com VIH também, depende muito, então esse pessoal daí é muito, é muito difícil dizer que não está vulnerável ao Covid. há muitas mortes também aqui nessa população, não é uma coisa interessante de se falar, mas na Europa também está muita coisa desfuncionando, que não está funcionando como a gente queria. Novo protocolo mudou. Como é que a pandemia, em que a pandemia mudou a vida e o trabalho da Camille Cabral? Olha, o nosso trabalho a gente teve que se adaptar muito rápido, porque houve aquela situação de pressão, de regras, de distanciamento, e não sei como se chama em português, de couvre-feu, como se chama? você não pode sair a certa hora, aqui se chama couvre-feu, e tem horas para chegar em casa e pronto. Isso daí... O lockdown é quando não pode sair na rua, é quarentena, talvez? É, como não pode sair na rua, esse é o lockdown, mas acontece que, além do lockdown, também tem aquele que você tem que entrar em casa a tal hora, mesmo que você trabalhe... com o João Geraldo, mesmo na Kitoque, de revoler, talvez? É, mais ou menos, aquela obrigação de você entrar naquela hora, você não pode mais sair, você que vai para o hospital, ou que, então, alguma urgência absoluta, você sai, mas... o couvre-feu é isso, eu não sei como dizem em português, mas... você está entendendo o que eu estou falando. Claro. E a situação daqui, o que nós fizemos? Porque uma boa parte do nosso público são trabalhadoras de sexo, e veja bem, como nessa situação, o trabalho de sexo existe, outro trabalho que é a coisa mais íntima e de aproximação de duas pessoas e relações íntimas é o sexo. Então, veja bem, esse grupo tem que fazer todas as regras de distanciamento, não é possível, entendeu? A gente vê que elas não usam muitas máscaras nem distanciamento conforme se estabelecem as regras, de maneira que a gente vê que, apesar dos conselhos que nós damos para o bem-estar da população geral e do grupo, eu acho que a gente compreende que é um problema social, como é que elas podem pagar os hotéis, comer, a gente, apesar disso, a gente criou um programa de, podemos dizer, de cesta básica, de pacotes alimentares de base, como açúcar, café, arroz, macarrão, essas coisas todas, tudo de base, a gente, já com três, quatro semanas de lockdown, a gente começou a fazer isso na associação e ajudou muito as meninas, mas elas continuam trabalhando, como é que elas vão viver? A gente tem que ser realista, a gente não pode dizer, para que você faz isso? porque a gente fala o que é que elas têm que fazer e qual é o risco que elas estão se submetendo, trabalhando, seja nas florestas, seja nos bosques, seja nas ruas, entendeu? Mas acontece a velha história que eu falei, as jovens até 45, 50 anos, elas não têm o vírus, elas não têm tanto problemas com as pessoas de mais idade, entendeu? Então, e é com essa onda de vírus diferentes, dessas variações genéticas, e está chegando um vírus da Inglaterra, outro da África do Sul e mesmo do Brasil, que está havendo muito pânico aqui na população. Isso tudo faz parte também do nosso trabalho, a gente já trabalhava com infecções sexualmente transmissíveis e agora estamos incluindo mais um grande problema de saúde pública que é o COVID. Claro. o trabalho que tem feito o Prevenção, Ação, Saúde e Trabalho para os Transgêneros, para os Transgêneros, os Transgêneros, que a instituição que ela criou faz. Em francês, como é que eu falo? Peste? Prevenção, ação, santé? Oui, sim, 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 Prevenção, ação, santé, trabalho por Transgêneros. Olha que bonito. Então a gente começa a contar um pouco mais da história da Camille, para quem não conhece. A Camille é uma militante, é uma médica, é uma dermatologista, é uma política transexual franco-brasileira. Ela nasceu no sertão da Paraíba e foi a primeira transexual eleita da história da República francesa, foi vereadora do 17º Arrond-de-Semain, Arrond-de-Semain do Paris, pelo Partido Verde. A Camille é também fundadora dessa ação de prevenção que nós falamos, que é uma instituição que dá auxílio a pessoas vivendo com HIV e defende os direitos de transexuais e profissionais do sexo. Traga-se de uma das ONGs pioneiras no mundo com esse propósito. Na França, desde a década de 80, a Camille casou-se duas vezes é um coração. É um coração que ninguém toma conta. Duas vezes, Camille? Então, vamos parar um pouco aqui a biografia só para você contar dos casamentos. Fala para mim, casou com quantos anos e durou quanto tempo esses casamentos? Os dois, né? De fato, é um pouco mais complicado porque tem casamento no papel e também tem o Paxi e tem a vida que não é oficializada, mas, na realidade, a gente vive com outra pessoa como parceira ou parceiro, entendeu? Eu tive realmente três parceiros aqui na França, três parceiros e foi uma boa experiência, me deixou, todos os três me deixaram boas recordações e mais recordações também. É da vida. Não está errada aqui, não vou ter a sua biografia, três vezes não do outro, ou seja, já descobrimos que a Camille gosta de casar ou gosta de tentar costurar parcerias. É da vida, é assim mesmo. O prenome Camille, ela escolheu, quando adotou a nacionalidade francesa na década de 90, o sobrenome Cabral, é o mesmo de batismo e de sua família paraibana, formada por fazendeiros e políticos. Camille é tida como uma das primeiras ativistas mundiais em defesa de direitos das pessoas trans, além de ter uma forte atuação no combate ao tráfico sexual mundial, resgatando, com o apoio da política, muitas mulheres cis e trans levadas para a França por quadrilhas organizadas. Como ela mesma se define, um coquetel entre a madre Tereza de palpitar evita Perón e não esquecendo Maria Bonita. Então, Camille Cabral, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, é personagem do filme Madame, um longa, um longo documentário que foi lançado em 2019 em sessão gratuita na abertura de um festival internacional de diversidade sexual que aconteceu em Fortaleza. Já, já, nós vamos conversar com o André Costa e com o Nathan Sirim, que são os dois diretores do longa que conta a história da Camille, que chama-se Madame. Vem cá, quem você admira mais? A madre Tereza de Calcutá, a Evita Perón ou a Maria Bonita? O que as três têm em comum, Camille? Eu acho que as três têm algo de comum que é o humanismo, a dedicação às pessoas que sobrem que estão necessitando. Não são, evidentemente, não são iguais, mas tem um fundo de comum que é esse interesse pela coletividade, entendeu? é vista uma grande mulher que tinha um refinamento e um requinte de conhecimento político maravilhoso, a Madre Tereza de Calcutá que era uma santa que vivia na Índia de origem de Yugoslava e Maria Bonita que realmente é uma mulher do Nordeste e que deixou esse perfume de mulher guerreira, mulher boa, mulher que era muito fiel às suas missões, uma mulher bem nordestina. Eu acho que todas as três têm muito carinho por todas as três. se você encontrasse hoje com a Evita e com a Maria Bonita, o que você falaria para elas no último momento que a gente está vendo? Ah, em todas elas eu falaria só coisas lindas, maravilhosas, mas eu acho que a que teve mais para mim uma espécie de como se diz aqui em português uma espécie de femicão que me deu mais emoção acho que a Evita peru. É. É, como você a Evita como você é arrebatava multidões, né? Não é? Era uma mulher que sabia o que ela que estava procurando, entendeu? Ela estava procurando realmente de lutar contra a burguesia, uma burguesia que a odiava, que não deixava que ela estabelecesse revoluções ou renovações em certas situações em questão de salários e direitos sociais, direitos trabalhistas e ela fez tudo o que pôde também foi uma pessoa que traída por uma doença que foi o câncer, mas é uma mulher invejada. Camille, você sabia o que estava procurando, né? Você, você, o que você tem procurado ao longo da sua trajetória inteira? O que eu tenho procurado? É isso? Alô? Sim, o que você tem procurado? Ah, procurando na minha trajetória inteira? Eu, na minha trajetória, é estabelecer o dia a dia, não é um grande projeto que eu faço como um faraó, como um rei, como uma rainha, não, eu faço uma coisa simples de todo dia, de abrir uma porta da associação, de receber um telefonema com a pessoa que está necessitando, de pregar certas regras de prevenção em questão de várias infecções sexualmente transmissíveis, isso é um cotidiano, que não é assim um filme de Hollywood, mas uma coisa que se passa no dia a dia, e essas coisas simples que fazem parte das coisas bonitas, porque a pessoa não faz por um cinema no topo para aparecer, mas eu acho que a ação simples todo dia faz, no fim, faz uma grande ação, uma ação bonita, uma ação que não tem pretensão, mas é muito bonita. como é que você teve a ideia de criar a associação, Camila? De onde surgiu a ideia? Porque, nós estamos a ação que existe faz tempo, e naquele momento não era comum trabalhar com as trans, em nenhum lugar do mundo. Olha, para dizer a verdade, foi por causa de outra epidemia, essa epidemia que foi tanto falada, que ceifou tanta vida, que é a epidemia do ar, do sida, e foi lá que, então, eu vi que tinha grupos de pessoas que estavam necessitando de uma ação mais direta, uma ação de terreno, e lá eu despertei, sem fazer muito alarde, mas despertei e sugeri que houvesse uma ação de proximidade a essas pessoas, porque essas pessoas estavam longe de hospitais, de clínicas, e que nem iam também aos hospitais de uma forma ou de outra muito facilmente. E, com uma certa dificuldade, eu tive apoio financeiro para criar uma espécie de ação, digamos, móvel, com camping car, com ônibus, e ir onde as trabalheuras de sexo trabalham, entendeu? E, nesses lugares, eram mais as transexuais, nesse tempo, de 93, 92, havia muitas brasileiras, muitas brasileiras. É. Por que as brasileiras tinham na França? Tem até hoje, não? Mudou? Não, as brasileiras diminuíram bastante, a imigração diminuiu, porque a imigração é algo muito dinâmico, as brasileiras foram dos anos 78, do fim dos anos 70, e, de uma maneira especial, dos anos 80, com o pico realmente das brasileiras, depois vieram as argentinas, seguida pelas equatorianas, e agora são mais peruanas. Certo. O João vai gostar do seu de ativismo junto ao pessoal do PES. Vamos ver. Aí você era uma jovenzinha. sim, não tão jovem assim, mas eu já estava, daí foi no ano, eu tenho impressão, foi no ano 2000, mais ou menos, 2000. 2000, essa daí, essa é interessante, essa foto foi a primeira manifestação de rua no dia da parada gay, que a gente chamava gay pride, que não é mais usada assim, a parada do orgulho LGBT, mas essa foi a primeira vez que nós saímos na rua, e foi a primeira associação francesa a sair na rua com as transexuais. Foi muito difícil. Como? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Para isso? Para sair para a rua? Não. Não estou ouvindo bem. Foi muito difícil organizá-las para sair para a rua? Não, quer dizer, não foi difícil de sair na rua, mas a organização passava pela organização da população gay, dos homens, dos homens, dos gays, dos homens sexuais. E eles é que tinham o poder de organizações, de manifestos, de manifestações, e nós dissemos para eles que nós também queríamos participar da LGBT Pride, da Gay Pride, e que nós tínhamos já ações bem estruturadas para esse grupo de pessoas e a gente fazia parte e a gente queria espaço também para mostrar a voz da gente, o que a gente queria, para dar as ideias também, para dar soluções para certas coisas que não existiam ainda. Então, de pouco a pouco, a gente foi criando o espaço da gente, mas não foi fácil, não. Imagina. Imagina. Essa daí foi no auge do pedido da igualdade do casamento para as pessoas do mesmo sexo e, ao mesmo tempo, existia uma proposição de lei contra o sexismo que englobava as mulheres, o assédio contra as mulheres e também a homofobia, mas não falava de transfobia. Então, nós, as transexuais, estávamos dizendo não, é preciso mencionar as transexuais também, porque, senão, a gente vai ficar numa espécie de proteção gay ou proteção lésbica e a gente não tem um espaço, tem que falar da gente também. Claro. São companheiros de luta, as lésbicas, os gays, pronto, mas a gente tem que também ser mencionadas e hoje a gente é mencionada, evidentemente, mas tudo isso é uma luta. Agora, todo mundo fala e ninguém sabe como foi tão difícil essa letra T existir em certas manifestações. Eu queria fazer um comentário que o Moffitt foi regulamentado em Paris, e muitas manifestações contrárias, e nós aqui no Brasil, eu pelo menos sempre achei, fui a Paris algumas vezes, fui a França algumas vezes, que os franceses eram mais abertos. Não, às vezes eles não são tão abertos, depende, pontualmente eles são muito abertos e às vezes de uma maneira muito contraditória, eles são também um pouco refratários, de maneira que em certas coisas o Brasil é mais adiantado, por exemplo, em política eu achei que no começo da epidemia o Brasil foi um dos modelos de acesso a tratamento, apesar de todas as dificuldades, mas o Brasil foi um modelo de acesso ao tratamento mundial, foi um modelo mundial, o Brasil foi muito respeitado nesse tempo, e eu acho que tem que se falar o seguinte, às vezes nem é tudo que é o melhor na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil tem muita coisa boa, muita coisa boa, ótimas líderes transexuais, ótimas líderes nos grupos das trans, a Ampria, por exemplo, todo este coletivo de associações de transexuais, de transgêneros, de travestis, etc., pouco importa a definição, mas o Brasil mostra que é um celeiro de ativistas, é um celeiro de ativistas. verdade. Essa foto que está aparecendo na tela é uma foto interessante, porque essa menina que está de blusa, rosa, essa menina é muito importante para nós, para todas as trans, em questão de direitos, foi ela, ela se chama Silvia Rivera, foi ela que gritou no Stonewall em Nova Iorque, em 1933, o rei San Cristof era, era que gritou basta, satisfie, basta, a gente não aguenta mais tanta perseguição, tanta descriminação, e foi lá que, neste pequeno bar de Nova Iorque, que começou esta, digamos, esta pequena revolução nesse bar que saiu nas ruas e das ruas saiu para o bairro e do bairro ficou em toda uma zona em Nova Iorque, é por isso que nós fazemos a Gay Pride hoje, e foi essa menina que começou, essa moça dela, que legal, Silvia Rivera, ela foi uma companheira, mas ela foi realmente a que jogou, aqui, aqui, a fala, aqui, aqui puxou a manifestação, você, eu fui lá e conheci, Estonial, você conheceu o bar? Não, eu não conheço Nova Iorque, eu não conheço Nova Iorque, eu fui estudar lá, e fui lá conhecer, o Camille, temos mais duas fotos, vamos colocar junto para a gente comentar, por favor, quer ver, tem mais duas fotos suas, essa é a Marcela de Foco, a transexual, que fundou o movimento de transexuais italiano, nós estávamos aí no Parlamento Europeu. Sim. As trans, as trans hoje na Europa tem mais voz que as trans brasileiras ou latino-americanas? Camille, você diria que sim? Se tem mais direitos? Tem mais voz. Tem mais voz? Tem mais voz, tem mais direitos? Não, eu não acho que elas têm mais voz que as brasileiras, ela, as brasileiras têm voz, mas se são ouvidas é outra coisa, entendeu? Mas o movimento trans brasileiro é muito, é muito, muito, muito engajado, é um modelo para mim, tem muitas líderes, muitas líderes interessantes e muito fortes, respeitadas, capazes, elas são muito fortes as brasileiras em questão de liderança. Entendi. Camille, por que o corpo trans incomoda tanto? Essa é uma pergunta que eu faço para você, que eu fiz para Renata Cavalho, eu fiz para Maria Silva, eu fiz para Pepe, que estiveram conosco num programa que a gente fez sobre, no dia da visibilidade trans, numa live que a gente fez lá. Por quê? Por que o corpo trans incomoda tanto, Camille? Eu acho que está incomodando menos, está incomodando menos. Antes era realmente alguma coisa, era um impacto social, era um impacto moral, era um impacto revolucionário e um pouco provocativo, entre aspas, mas hoje, com as leis de proteção de direitos humanos para as novas, e as minorias, sexuais e de gênero, eu acho que as coisas estão andando melhor do que antes. Eu não sei no Brasil, porque eu estou fora do Brasil, quer dizer, eu vou em férias de quatro em quatro anos, de três em três anos, mas eu estou fora do Brasil há 40 anos, então, eu não posso dizer agora como é que está, eu sei pela imprensa que a comunidade trans e a comunidade LGBT está muito, digamos assim, rada, triste, muito conhecida com o governo e que não é muito, digamos, sexo, trans-friendly ou gay-friendly, então, isso tudo, são mais as brasileiras que moram no Brasil que são mais legisimas de falar sobre isso daí, mas, em todo caso, em toda situação que não houver respeito às minorias sexuais ou às minorias, digamos, outros grupos sociais, qualquer, mesmo mulher, eu acho que a coesão social faz-se pelos direitos comuns, então, qualquer grupo excluído tem que se lutar que esse grupo excluído entre nos direitos comuns, porque, se não há direito comum, vai ficar uma espécie de, vamos dizer, uma coisa que eu não gosto, pelo menos, não é meu ponto de vista, é de um país como notarista, eu acho que a realidade do Brasil, eu acho que é mais interessante do que a realidade americana, no Brasil existiu o racismo, mas nunca existiu esse apartheid que existe, existiu nos Estados Unidos, em 60, 70, até nos anos 60, a pessoa negra tinha que se levantar, não podia entrar numa piscina, onde os brancos, no Brasil não houve isso, houve certas coisas, certo, mas, eu não me lembro quando criança que eu tinha visto coisas assim no Brasil, então, a realidade do Brasil em questão de racismo, eu acho que ela não é tão, para mim, chocante como nos Estados Unidos. Lembre-se que o brasileiro faz bem as coisas, viu, Camille? Então, tem um preconceito velado em relação a todas as questões que a gente trabalha, sabe? Mas, enfim, Camille, como é que você se tornou Camille Cabral? Você foi para Paris estudar, você foi fazer um doutorado em dermatologia, não é? Você estudou medicina aqui no Brasil e você foi embora para Paris. E como é que a Camille surgiu? Olha, de fato, eu deveria vir para 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 Berlim, não para Paris, porque eu ganhei uma bolsa do Senado de Berlim. E então, mas tinha que começar, o ano letivo aqui começa em outubro e eu cheguei aqui em agosto. Então, entre essa, este mês de agosto até outubro, tinha que ficar no lugar esperando que o curso de alemão que eu tinha que seguir, que todas as aulas iam ser em alemão e eu tinha que fazer uma espécie de atualização de conhecimento da língua alemã. e pronto, aí eu vim para Paris, porque tinha amigos aqui e pedi a um professor para ficar frequentando o serviço de dermatologia. Ele deixou, de uma maneira muito gentil, foi um professor que marcou a minha vida aqui na França e para encurtar a conversa fiquei, porque ele achou que eu tinha uma uma espécie de postura, de atitude de escutar as pessoas. Eu acho que ele falou mesmo que isso é muito importante para o médico de escutar as outras. Então, minha vida começou aqui na Europa uma coisa trazendo a outra. De fato, não foi para Paris que eu deveria vir, seria para Berlim. Eu não sei, mas aí não pariu. Então, como toda migrante, evidentemente eu sofri demais. Eu chegava a entrar na... Eu fiquei morando na sala de gato, na sala de... Como se chama isso no Brasil? Na sala dos médicos de plantão, que fazem plantão. Então, eu tenho uma casa para os médicos dormirem, então, eu estava dormindo ali. E, às vezes, eu trancava naquele quarto com saudade do Brasil. Eu me lembrava, até hoje eu me lembro, meu Deus, eu me lembrava daquela poesia de Gonçalves Dias, minha terra de palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeu, não gojeu, como lá. Eu digo, meu Deus do céu, essa poesia veio na minha cabeça nessas horas que a gente tem saudade da terra da gente. E outras coisas também, eu me lembrava que na escola as professoras falavam que durante a escravidão existia pessoas que morriam de saudade que se chamavam banzo, e eu me lembrava de tudo isso, que isso tudo era realmente, evidentemente, que é uma comparação que não é proporcional, mas eu me lembrava, meu Deus, morriam mesmo, porque o que eu estou sentindo aqui é uma coisa absurda, eu não aguento mais de saudade. E o banzo e aquelas poesias em louvor ao Brasil e à pátria, tudo isso, tudo isso me fez falta. Mas isso é a sina de todo migrante, todo migrante que tem que passar por isso. Não é fácil ser migrante nos primeiros anos. Não é fácil. E a Camila como é? Como? Como é que a Camila está na saudade do Brasil? Imensamente, imensamente. da família, sobretudo, de cidade a cidade que mais me fez falta foi São Paulo. São Paulo, para mim, era a cidade que eu me sentia realmente na minha casa, em São Paulo. Na minha casa. Nunca me senti bem no Nordeste, eu acho que é por causa do olhar machismo, em questão da minha família, claro, me sentia maravilhosamente bem no Nordeste, mas em questão de vida, de bem-estar, de aceitação, como pessoa. Eu acho que São Paulo foi a melhor cidade que eu já morei no Brasil. A Camila virou para a cidade, então eu quero colocar, chamar para a nossa conversa, os diretores André Costa e o Natan Cilini, quero pedir para o João, por favor, colocar aí a foto do cartaz. Vamos ver se os meninos têm mais, eles devem ter mais do que contar. Olha lá, Madame, está bonito, que bonito, Camila. Os meninos têm mais para contar. Por que João, por que André, por que Natan, vocês se apaixonaram por essa figura maravilhosa que tem esse trabalho fantástico, que é a Camila e Cabral? Muito, muito boa noite, é noite, né? Nós estamos gravando mais, é noite. Muito boa noite, Natan, Cirino, muito boa noite, André Costa, obrigada pela participação de vocês nessa live que na realidade eu quero, para mim é uma homenagem à Camila, mas por que vocês se apaixonaram pela Madame Camila? E por que o nome Madame, André? Por que o nome Madame, Natan? Olá, boa noite. Boa noite, Camila, boa noite, Roseli. Boa noite, boa noite. Muito bom estar ali vendo de novo, Camila, mesmo assim, virtualmente, mas sinta-se abraçada, aquele abraço bem da Barra de São Miguel, bem forte nosso, do Cariri, de onde a gente emana muita energia disso daí, então muito forte esse abraço. Obrigado. E Madame é um filme que na verdade ele surge a partir de que na infância eu tive uma avó que ela foi muito ativista cultural dentro da cidade da qual eu sou conterrâneo de Camila e Barra de São Miguel que é o Vovó Carminha, tanto que a gente traz um pouco isso no começo do filme para apresentar onde eu fui apresentado para a Camila e fui na sala da casa de vovó e eu acho que vovó me fez crescer tendo duas mulheres muito impressionantes São Miguelense quanto o exemplo que eu tinha que ver que uma era Margarida Vasconcelos que foi Miss Paraíbe depois ficou em segundo lugar Miss Brasil e Camila Cabral eram duas pessoas que a gente tinha muito quanto referência do que se buscar e do que entender então era muito fantástica a história dessas duas pessoas a partir da perspectiva que toda cidade falava dessa história e as amigas da minha avó minha avó minhas tias tinham muito essa questão de falar com Camila e temos uma proximidade muito grande familiar porque João Cabral e Nascinha Cabral João Cabral principalmente que era tio de Camila eram padrinhos do meu pai e Nascinha praticamente era uma irmã de criação de vovó de vovó Carminha então isso teve muito intrínseco teve muito junto dentro da família e aí quando você vai ficando mais adulto que você vai entendendo a importância do trabalho social de Camila e de tudo que ela conseguiu conquistar não só na Europa mas de representatividade dentro desse movimento de pessoas vivendo com HIV pessoas trans para o mundo não tem como não contar essa história é foi assim também que você se apaixonou Natan boa noite boa noite boa noite para todo mundo queria dizer também que está sendo um prazer muito grande rever Camila mesmo que virtualmente a gente não se vê há um bom tempo saudade mesmo vontade de dar um abraço mas eu acho que Camila é apaixonante pelo ser humano por todas as ações que ela tem e teve terá ainda dentro dessa luta pelos direitos humanos quando André chegou com a história dela foi fascinante ao ponto de a gente achar que era mentira o que ela tinha para mostrar para a gente porque ela é uma personagem tão grande que a gente via ali uma narrativa quase que hollywoodiana de vida era uma coisa testemunhando tantos momentos contribuindo tanto para uma construção até global mesmo desse reconhecimento da luta trans então ela é apaixonante primeiro pela luta dela que foi o que nos atraiu pelo menos me atraiu porque eu não tenho esse parentesco com Camila mas depois de conviver depois de a gente estar debaixo do mesmo teto durante várias semanas durante esses sete anos que a gente levou para fazer o documentário eu acho que o ser humano Camila também é apaixonante é uma pessoa que agrega uma pessoa que é mãe inclusive a gente teve essa oportunidade de passar um dia das mães com ela em Paris e foi uma honra para a gente presenteá-la como mãe dessas meninas todas que ela ajuda enfim acho que são vários aspectos apaixonantes de Camila Cabral quanto tempo vocês demoraram para fazer o documentário entre gravações edição etc e tal entre a primeira gravação e a finalização foram sete anos porque a gente teve um primeiro momento em 2011 quando a gente filma a volta de Camila depois de sete anos sem vir a Barra de São Miguel e a gente depois no ano seguinte já vai a Paris aí maturamos esse material por mais seis anos porque a gente tinha uma questão que o filme tinha o que a gente tinha de recurso naquele momento principalmente financeiro o filme pedia mais e a gente só queria fazer o filme quando ele pudesse ter a amplidão e o tamanho que ele teve quando a gente teve justamente essa oportunidade de ter um globo filmes e ter um globo conosco de empresa para poder investir o tamanho que o processo do filme precisava porque a gente queria fazer e queria fazer bem como o filme foi bem feito e porque o trabalho de Camila não porque a priori a gente queria fazer um curta mas a vida de Camila não dava do curta e ainda me questionou será que deu dentro de um longa eu acho que é tão importante atuativa que eu acho que cabe uma série de TV um longa não cabe dentro de tantas coisas dentro de tantas faces e dentro de tantos trabalhos e tantas vidas que são contadas a partir da vida de Camila pois é a gente teve que hibernar na verdade o projeto durante 6, 7 anos porque a gente tinha um material de média metragem mas a gente tinha muita coisa para colocar ainda sem recurso para finalizar o projeto e não tinha coragem de cortar para fazer um curta metragem a palavra é essa a gente não tinha coragem de cortar interessante estamos falando bastante de Madame vamos assistir um pedacinho do teaser peraí vamos assistir um pedacinho eu cheguei nos anos de 80 para 90 no começo da AIDS vamos pôr de novo depois a gente edita se conseguir isso aí vamos lá espera só um pouquinho estamos falando bastante do filme vamos assistir um trecho um teaser um trechinho do filme do documentário vamos lá eu cheguei nos anos de 80 para 90 no começo da AIDS eu luto em favor das transexuais e das mulheres trabalhadoras de sexo bom nós vamos colocar depois a gente edita esse trecho porque nós estamos com um problema para exibir mas a gente coloca depois ele vai arrumar uma outra forma e a gente quando estiver pronto você me chama João sete anos entre indas e vindas o que mais chamou atenção na história dessa figura que é a Camille Cabral para vocês para mim particularmente eu acho que tem uma coisa que é muito são vários aspectos é muito difícil dizer um aspecto só do que chama atenção porque se eu for lá do meu canto eu vou falar principalmente da pessoa que sai lá do interior da Paraíba para conquistar o mundo mas para além disso eu acho que quando eu conheço a obra de Camille quando eu conheço Camille conheço o trabalho de Camille eu vou para um canto que a ficção sempre me apresentou que a história sempre me apresentou mas que era muito distante do real que é a questão de ser humano de verdade você abdicar de si em prol da causa do outro é uma questão que me chamou muito mais da história de Camille é uma questão de abdicação de abdicar de si por uma causa maior por uma causa humana maior porque a gente vê muito isso no discurso das pessoas a gente vê muito isso dentro da ficção mas não tinha esse personagem real essa heroína real porque nossos heróis são muitos cinematografos roliudianos mas muitas vezes não são reais e o que eu achava o que eu acho mais importante o que mais me chamou da história de Camille desde o momento que eu vi era porque tinha uma heroína real eu não precisava fazer ficção para contar essa história a história era real para a Pau e alguém que existia e ela está viva está aqui em Paris mandando bala desde que eu conheço conheço essa madame já faz bastante desde 2004 2005 que foi o congresso em Bangkok o João conseguiu ajustar vamos assistir um trechinho do madame agora vamos lá eu cheguei nos anos de 80 para 90 no começo da AIDS eu luto em favor das transexuais e das mulheres trabalhadoras de sexo que é trans que é isso que ela dá a certa sociedade se você puta é aquela que faz sexo por dinheiro eu acho que tem muita puta nessa vida viu qual foi a receptividade do filme em relação a história e a construção de trabalho da Camille e Natan o filme tem sido muito bem recebido inclusive a gente já passou por alguns países com festivais e prêmios e acho que o maior comentário que a gente tem dele é realmente de tudo que o André já falou aí também dessa força de Camille de toda a luta que ela tem e dos contrastes também porque acho que uma coisa que o filme tenta mostrar é como também Camille é essa coxa de retalhos a gente tem uma personagem muito forte ao mesmo tempo uma pessoa super delicada uma pessoa super próxima agregadora como eu falei então esses contrastes de Paris e Barra de São Miguel na Paraíba contrastes de cores de climas de lutas e de situações acho que isso é uma coisa que chama bem a atenção quando o filme é exibido e são comentários que a gente recebe bem regularmente o que vocês querem com esse documentário o que você quer André o que você quer deixar com esse documentário o que você quer deixar eu acho que a primeira coisa eu acho que a primeira coisa é se a gente teve uma heroína real se a gente tem uma heroína real o cinema tem uma força que é muito ampla que é de imortalizar as pessoas porque fisicamente a gente passa mas na tela depois que a gente é documentada a gente é imortal então Camille é pra sempre a história de Camille é pra sempre então tem uma questão de que o cinema nos imortaliza ele nos dá essa possibilidade de viver para sempre de ser contado e ser acessado para todo sempre então eu acho que ele tem essa primeira história e tem um fator de receptividade quando você estava falando que eu acho que é importante a gente destacar e que isso ultimamente tem ficado muito mais forte pra mim porque o trabalho com Camille me abriu outras N possibilidades de trabalho no audiovisual com pessoas trans a ponto que aí na TAM tivemos ultimamente no último ano um curso de cinema voltado só pra pessoas trans com 30 pessoas trans estudando cinema que foi fundado por nós e que a gente conseguiu dar e que rodaram 17 filmes dessas pessoas e quando eu passo o filme de Camille pra essas pessoas eu acho que muito e porque foi importante a maturação ao longo desses 7 anos pra fazer esse filme um depoimento tem sido muito caro pra mim tem sido muito bom pra mim dentre muitas pessoas trans que estão assistindo o filme quando a gente mostra a história de Camille é porque você começa a dar referência pras pessoas que quando o cinema retrata pessoas trans ou quando as personagens trans são retratadas no cinema parece que a gente só pode falar de dor sofrimento e morte a gente parece que não pode falar de uma pessoa trans que deu certo na vida e que teve sucesso como várias pessoas tiveram então o primeiro ponto de Camille é porque você traz referências para outras pessoas trans que quando você fala de pessoas trans não é só dor não é só sofrimento não é só morte e uma das coisas que as pessoas nos colocam muito dentro desse depoimento é que uma coisa que é fundamental dentro do filme o filme termina numa festa termina Camille celebrando o aniversário de uma amiga então por que um filme uma pessoa trans não pode terminar feliz e com festa porque Camille é isso Camille é felicidade Camille é festa Camille é sucesso é prosperidade não é? o que a Camille te ensinou Natan? eu acho que uma coisa que funcionou muito pra mim recebendo o que Camille tinha pra mostrar da história dela da vivência dela é a persistência a resiliência e eu acho que uma resiliência que começa desde a trajetória dela no início mesmo aqui no Barra de São Miguel a mudança dela pra Recife os estudos dela a mudança pra São Paulo pra Paris então tudo é um percurso de resiliência que me ensinou bastante e uma das coisas voltando à pergunta anterior que você tinha falado das intenções eu acho que a voz como o André fala ela é imortalizada no cinema e Camille precisa realmente ter esse espaço de dizer assim olha esse trabalho que tá sendo feito pra que outras pessoas também se inspirem pra fazer não é só uma questão de dar voz que é super merecida pra causa mas é questão de provocar outras vozes sabe que eu acho que é uma coisa que ela já tem feito inclusive no trabalho dela antes do cinema mas com o cinema a gente consegue mostrar essa voz de Camille como a gente mostrou na Índia no Festival Internacional da Índia a gente mostra no Rio de Janeiro no Festival Internacional do Rio outros países estão vendo esse filme vai chegar em streaming esse filme vai chegar na televisão vai chegar pra milhares de pessoas e como essa voz vai ecoar então dentro dessas pessoas sei lá de cada mil exibições a gente tem uma pessoa que vai ser uma Camille também que vai gerar outras vozes que vai provocar outras lutas sabe então acho que o cinema também contribui pra continuidade desse trabalho que eu acho que é muito importante então é ouvir Camille é conhecer Camille o que ela fez mas também provocar outras Camilles pra surgirem aí nos próximos anos e tem uma coisa e tem uma coisa importante que eu acho que a gente tem que ressaltar nesse momento e que tem uma coisa que é muito importante na obra de arte porque a gente começa a planejar a obra de arte e chega um momento que a obra de arte toma a vida por si só e o cinema é obra de arte e a gente ficou se questionando muito tempo por que esperar seis anos e eu acho que não teria momento mais adequado pra lançar o filme ou pelo vídeo que esse momento político bolsonarista que a gente está vivendo no Brasil a gente vive num Brasil bolsonarista que agride várias minorias que politicamente a gente está passando por uma crise sanitária mas também é política e moral e que eu acho que um filme como o de Camille traz representatividade ele vai contra tudo isso que a gente contra tudo isso que esse governo prega e vai a favor de tudo isso que a gente acredita e de como é necessário a gente falar disso politicamente então eu acho que politicamente também esse filme nesse momento de Brasil que a gente está vivendo é muito importante porque esse filme também dá voz a uma minoria que está tentando ser calada pelo nosso governo atual e a gente não pode deixar de fazer isso então eu acho que é muito importante politicamente o filme nesse momento inclusive a gente falou isso no lançamento do filme a gente lançou o filme no final de 2019 no For Rainbow no Ceará e até comentei com o André olha que louco no momento que a gente está a gente está lançando um filme com a história de vida de uma trans um filme que é filho de dois pais um filme nordestino e um filme lançado no Nordeste então como isso choca agride mas eu acho que é uma função da arte sabe às vezes agredir mesmo para chamar atenção para causas justas e é o que a gente fez não como abrir possibilidades para rever conceitos e para ampliar a vida André muito obrigado Natan muito obrigado foi um prazer receber vocês nessa live homenagem a essa figura fantástica que eu amo de paixão a gente também ama morrendo de saudade dentro de você morrendo de saudade mesmo vai conhecer daqui a pouquinho através do filme madame muito obrigado havia um prazer falar com vocês vamos costurar fazer alguma coisa juntos mais para frente muito prazer obrigado prazer tchau senhora camille quantas pessoas passaram pelo peste já em pela associação só para a gente ter uma ideia aqui de importância de trabalho é peste de covid não não no decorrer do trabalho quantas pessoas passaram por lá ah sim a gente tem uma a gente chama de usuários usuários por ano em torno de mil e duzentos mil e trezentos às vezes mil e cem então durante esse tempo todo são várias milhares de pessoas que passaram quantos anos existe o peste o primeiro ano que a gente fundou o peste foi em 92 já se vão lá nos passou bastante gente né quando você fundou o peste você achou que fosse conseguir fazer tudo que você já fez não porque a minha missão era lutar pela saúde delas que era uma população um pouco a margem e que não se misturava muito nos organismos oficiais como os hospitais os organismos sociais etc então eu fiz sim uma pretensão realmente de aparecer pessoa ou como médica ou como uma pessoa mesmo o que importa então o que eu queria fazer era alguma coisa para elas para ajudá-las e como fala fala você e falam também os meninos eu não fiz uma missão de fazer uma grande coisa eu fiz aquilo uma coisa cotidiana que o fim eu me lembrei que a coisa que eu fiz depois de tantos anos deu uma obra muito bonita uma obra social sem muito alarde sem muito televisão sem muito aparecer sem muito ativismo entre aspas de lobia de LGBT não eu quis fazer alguma coisa prática eu quis lutar com ações eu acho que é uma boa uma boa estratégia lutar com ações lutar com coisas completas e você leva a saúde pública e você tem uma palavra e preservativo e tudo que aqueles utensílios que elas possam se proteger eu acho que é melhor assim do que fazer muitos discursos bonitos no ministério tudo isso eu não sou uma pessoa de ministério não sou uma pessoa de apesar de ter feito política mas aquilo foi tudo uma espécie de me utilizaram muito em questão de política política realmente depois que eu ouvi é uma arte bonita mas é uma arte que é muito traída é uma arte que muita gente que não merece está na política então dois pontos o que eu fiz me dá muito orgulho porque essa ação serve de serve de modelo sem querer ter essa pretensão de fazer ou vou fazer alguma coisa com o modelo mas vendo o que eu fiz realmente com o passar dos anos serviu de modelo para a América Latina para a Europa para a América Central muito 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 inspiraram na nossa associação de uma maneira muito humilde sem sem falar sem falar muito não coisas simples que deram certo Camille qual é o legado o que você quer deixar para o mundo aí o que eu posso dizer tenho impressão que são princípios eu acho que quando a pessoa deixa princípios aqueles princípios que eu aprendi meu pai de minha mãe os princípios da cultura nordeste da cultura brasileira enfim a nossa cultura eu acho que a vida tem que ser um balanço de princípios de valores entendeu e acho que os valores do direito comum para todos é um valor que a gente não deve negar que não deve deixar de lado aquilo é principal Entendi Amelio acredito em que a palavra é uma cultura de energia né qual é a palavra e qual é a energia que você quer deixar para as pessoas neste momento para a gente ir encerrando a nossa conversa que eu bom depois eu falo para quem eu quero que eu quero homenagear com a nossa esse convite com você conversando falando um pouquinho da sua história para a gente mas vamos lá em uma palavra o que a Camila quer deixar para as pessoas eu acho que fazer com simplicidade pronto e mais fazer fazer com simplicidade coisas concretas e coisas que são necessárias para os outros eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa não que eu quero ser uma santa ninguém é santo mas é um princípio elementar eu falo para toda a minha equipe apesar de que você está trabalhando num serviço social você tem que estar se colocar sempre no lugar do outro e você vê o que você tem que fazer por ela porque você coloca no lugar dela e você vê se faz a você também passa para ela é uma coisa simples eu não tenho filosofia complicada a minha a minha a minha a minha estratégia foi simples vai ser sempre simples é por isso que dá certo se colocar no lugar do outro é o ensinamento que a Amíria Cabral deixa para nós nessa live quero mais uma vez agradecer a tua participação a sua generosidade em estar conversando conosco e olha quem me apresentou você foi a Cláudia não é? a Cláudia cuidou do meu pai o tempo então eu quero oferecer a live de hoje a Cláudia que já partiu já não está mais nesse plano a todas as trans que sofrem algum tipo de discriminação no mundo e particularmente a dignidade que vocês têm em enfrentar o preconceito a discriminação o egoísmo e a falta de noção das pessoas que infelizmente no século XXI ainda tratam ou pensam em tratar as trans com desdém nós aqui temos muito respeito muito carinho muito amor muita empatia e muita alegria em te receber Cabrinha muito obrigada Deus te abençoe obrigada a vocês obrigada muito obrigada estamos juntos vamos segurar essa pandemia aí porque a AIDS nos ensinou algumas coisas né Camille então claro ensinou algumas coisas vamos pegar essa resiliência que a AIDS nos trouxe para segurar a vida uma boa escola não foi? boa escola boa universidade estamos bem formadas viu? estamos o que a AIDS te ensinou de mais importante? eu acho que olha é ter um pouco de humildade também em questão de de ser humano de humanidade e de vamos dizer ter progresso tudo pode aparecer que mesmo que o homem seja um pouco digamos muito orgulhoso muito altaneiro mas a gente tem uma certa humildade por exemplo esse vírus que está matando tanta gente atualmente é um vírus misterioso que ninguém ainda conseguiu domá-lo e tem que ser mais ou menos isso que eu queria falar um pouco de humildade em relação à natureza ao ao meio ambiente a tudo que é em torno de nós as florestas os animais os homens a humanidade o que importa tudo 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 está correlado o universo está correlado do pequeno ao grande do universo ao menor é uma coisa é isso daí que se eu posso passar essa mensagem é isso que aí eu queria dizer obrigada Camila prazer em estar com você espero te abraçar em breve muito obrigada muito obrigada obrigada